Continuando com o programa de gente nossa de sábado dia 15 de setembro, vamos agora até Niagara-on-a-Lake para um jantar excelente na vinha do Peller Estates. Foi lá que foi organizado este jantar, onde todos os convidados foram vestidos de branco e a organizadora principal e promotora para a comunidade em geral foi a Carmen Correia, da Chef Network. O grupo de convidados, todos vestidos de branco, chegaram à quinta da adega Peller Estates para uma tarde de prova de vinhos e gastronomia. No recinto das vinhas estavam várias estações preparadas para provas de várias qualidades de vinhos produzidos pelo Peller. Começou o programa com o Chef Jason Parsons e Kevin Anderson com a prova dos vinhos espumantes. Seguiu-se para a vinha das uvas brancas e pronto. Provas de vinhos brancos acompanhados por oysters num lado e cordonizos noutra estação. Mais à frente, outra prova, desta vez vinho tinto e uma sándwich de carne de porco. O grupo voltou para o local da quinta onde estava uma grande mesa posta e muito elegante para o jantar da noite. Antes do jantar tivemos entretenimento na voz de Amber Baird, o opera soprano que cantou à capela. Foi servido o prato principal de bison com arroz preparado pelo Chef Parsons, que foi servido com um vinho tinto reserva. Para terminar a noite foi feito umas fogueiras e todos prepararam os seus martes. Para terminar a noite foi feito umas fogueiras. Foi uma noite fantástica, de qual eu não estive presente porque estava em Punta Cana, mas sei que foi muito bom. Toda a gente gostou muito da comida e tudo. Trouxeram-me este livro de Three Chefs, o Jason Parsons, é o mais jovem dos chefes nesta fotografia, não é? E foi uma noite fantástica, com boa comida, boa companhia, num sítio muito giro, como viram. E vai haver mais jantares destes em breve, de qual, preste atenção, gente da nossa vai anunciar aqui no nosso programa, para também poderem visitar o Peller Estates e um jantar elegante ou ar livre. Vamos agora saber o que é que está a acontecer este fim de semana. O Mátio Correia tem os eventos comunitários, no Boletim Comunitário, que tem o patrocínio da Sata Express. Boletim Comunitário tem o patrocínio da Sata Express. Viagem do Ennepeg para Lisboa por 786 dólares, mais taxas. Em datas seletivas e lugares limitados. Consulte o seu agente de viagens ou sata.pt. Obrigado, Nelly. Olá, bom dia a todos os telespectadores, que nos fazem companhia este sábado da manhã, dia 15 de setembro. Cá estou eu, novamente, em estúdio, em Toronto, para apresentar-vos mais uma edição do Boletim Comunitário. Vamos então saber quais são as atividades em destaque. Começando com os amigos de Santa Bárbara, que organiza o seu segundo convívio anual, com jantar e baile, abrilhantado por Mário Marinho e DJ. A Casa da Madeira realiza hoje e amanhã a Festa dos Compadres e de Bom Jesus de Ponta Delgada, a decorrer no Madeira Parque, animado por ranchos folclóricos e o conjunto da Ritz. A ganaria Sol e Toiros organiza as últimas touradas à corda da época tarumáquica de 2012, a decorrer este fim de semana, também no Madeira Parque. A Casa do Alentejo realiza jantar e grandioso espetáculo com o duo Rui e Ruben, vindos de Portugal. O Centro Cultural Português de Mississauga leva a efeito o baile do sócio, com jantar e animação pelo conjunto Unique Touch. O Sport Club Angrense realiza o jantar e baile no seu Salão Nobre. A Filarmónica Lira Bom Jesus de Oakville leva a efeito a primeira festa de Santa Cecília, a decorrer hoje e amanhã no Salão Paroquial da Igreja. Haverá concertos com bandas, atuações de ranchos folclóricos e artistas, missa, procissão e desfile de bandas amanhã. O Consulado-Geral de Portugal, em Toronto, informa que estará presente no Clube Português de Limington a este fim de semana prestar serviços consulares naquela cidade. Sebastian Superheroes leva a efeito Noite Branca, o jantar e baile de angriação de fundos a decorrer no Clube Português em London. A Estação de Polícia 14, a 14 Division, aqui em Toronto, organiza um open house esta tarde, do meio-dia às 3 da tarde, para ver as novas instalações do seu novo prédio na Dovercourt Road, entre a College e a Dunday Street. Para a menina domingo, dia 16 de setembro, o Centro Cultural Português de Mississauga leva a efeito um almoço e espetáculo com o artista David Navarro, vindo de Portugal. Para a próxima sexta-feira, dia 21 de setembro, realiza-se o evento Tee Up Against Cancer, o primeiro torneio de golf da caridade no Royal Ontario Golf Club, uma criação de fundos a reverter para a pesquisa do cancro no Princess Margaret Hospital Foundation. Mais informações, visite o portal teeupagainstcancer.com. E foram estes os eventos enviados para a gente de nossa neste fim de semana, sábado dia 15, domingo dia 16 de setembro. Esperamos que participem nestes eventos. E agora, antes de terminar, quero desejar um feliz aniversário a três individualidades deste programa que vão celebrar o seu aniversário para a semana. A Fátima, Labanóex, a Nelly Pedro e o meu pai, Miguel Correia. Um grande abraço para eles e um beijinho deste seu amigo e filho. Um grande feliz dia de aniversário para a semana. E bom, boas festas também de aniversário. E da minha parte, marcamos o encontro no próximo sábado em mais um Boletim Comunitário. Até lá, fiquem bem, não vou me despedir porque vou voltar daqui a pouco para conversar com a Nelly. Por isso, até já. Boletim Comunitário tem o patrocínio da Sata Express. Viaje do Ennepeg para Lisboa por 786 dólares, mais taxas. Em datas seletivas e lugares limitados, consulte o seu agente de viagens ou sata.pt Bem, e agora já sabem quais são os eventos que estão a acontecer. Vou continuar a ler aqui algumas destas receitas enquanto temos mais bons conselhos dos nossos patrocinadores.